O incêndio na Serra Cumprida já está controlado, mas equipes do Ibama ainda permanecem no local para fazer o rescaldo e evitar novos focos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi de grandes proporções, mas como a temperatura caiu muito à noite, o controle foi facilitado. Ainda não foi identificada a origem do incêndio.